Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Catinguelê, catinguelê Nosso amor é feito um rio Destilando nos corações Nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Gostaria de ser o seu homem Você é minha mulher Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chupacá E abençoar E abençoar essa nossa união Devagar a gente chega No compasso do Criador A gente chega A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega Só não chega se acabar A nossa fé Só não chega se acabar Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chupacá Chupacá E abençoar essa nossa união Tchau 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 Tchau